E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra O vídeo de hoje tá espetacular, nós vamos desfazer aquele bug do The Flash, tá? O bug que você fica correndo igual louco, se você não viu ainda, olha aí ó, embaixo na descrição Ou entra aí no canal e que vocês vão ver como é que funciona o bug Mas antes de tentar fazer aqui o teste aqui, eu gostaria muito de pedir pra vocês o like A inscrição, se você ainda não é inscrito, que marca aquele sininho, beleza? Pra poder receber todas as notificações E o meu canal 2 está aí na descrição, se você não conhece ainda, corre lá, dá aquela moral Se inscrevendo e assistindo os vídeos, tá? Beleza? Então vamos lá, vou fazer o seguinte aqui ó, repara que minha velocidade aqui ó, tá diferente aqui ó Tô com a velocidade mais rápida, tá? Não aquela velocidade louca que eu coloquei na conta principal, mas tô com a velocidade maior Olha isso aqui ó, tá com 54 aqui de velocidade, beleza? Beleza? Eu tô com esses itens aqui, eu vou morrer aqui ó, ó Eu vou morrer aqui, tá? Pra gente ver se a gente morrendo o bug acaba, tá pessoal? Beleza? Ó, morri, vamos botar um reviver Vamos ver se realmente o bug acaba, beleza? E vamos ver se a gente consegue fazer o bug novamente, tá? A minha conta principal tá com o bug boladão É, invadiu o bunker, invadi a floresta infectada, matei a bruxa facilmente, beleza? Ó, a velocidade acabou Ó, 40, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui ó, vamos lá pegar nosso corpo, tá pessoal? Vamos pegar nosso corpo aqui bolado Cadê? Não, ali é o corpo do zumbi, o nosso corpo é esse daqui ó Beleza? Vamos pegar a mochila, equipar a mochila aqui, show Vamos dividir uma parada aqui ó Que eu vou deixar esse meu corpo aqui Pá, vamos lá, vamos pegar Beleza, show Beleza Pega isso aqui, pega isso aqui Vamos pegar o facão, tá? Vamos pegar o facão Então vamos buscar a energia aqui ó 39 de velocidade, tá pessoal? 39 de velocidade, não sei nem se é uma velocidade boa Então, nós vamos em busca aqui ó Deixa eu jogar pra cá Já joga pra cá, vamos botar isso aqui no final aqui Nós vamos tentar fazer o bug novamente Caraca, ela morreu feiona Olha lá, o facão tá com ela? Olha, o facão não tá com ela não Mas a caraca ficou horrível Horrível Vamos lá, vamos invadir um mapa simplesinho aqui, tá? De boa, pra gente ver se a gente consegue E nesse mapa aqui, quem sabe a gente consegue pegar Tá faltando duas borrachas Pra gente completar a nossa bancada ali, tá pessoal? Então vamos lá, vamos botar aqui na pedreira aqui Vamos botar um correio aqui 15 de velocidade O bug desfez Mas vamos ver se a gente consegue fazer o bug novamente, tá? Cara, esse bug é o bug mais louco que teve no YouTube Tá? Teve um bug que o gringo postou aí Das caixas de cachorro daquele evento É top Mas esse aqui, cara Esse aqui é espetacular demais Beleza? Então vamos lá no miudinho Ela tá correndo um pouquinho, tá? Vamos ver se a gente consegue achar uma caixa aqui, ó Ó, tem uma caixa aqui vazia Aqui, ó, de boa Vamos ver, hein, pessoal É o seguinte O bug Você tem que pegar Vai abrir aqui, ó Você vem aqui, ó Fica trocando, ó Tá valendo o bug, tá? Tá valendo o bug Beleza? Fica olhando, ó Fica olhando O que vocês tem que fazer? Parece que o bug só funciona com essas duas Olha aqui, ó Fica olhando aqui, ó 44 Vamos ver se vai subir Vamos ver Beleza? Ó, ó Tá subindo, ó 45, 46 Beleza, beleza Beleza, beleza Olha isso aí, ó Ó Ó, a nossa arma já bugou Já bugou 67 Uh, quase Quase que eu abro aqui, hein Quase que eu abro aqui, ó Vamos lá, vamos lá rapidão aí, ó Ó 71, ó Uh, não pode abrir Se abrir Não vale mais, tá? Não vale mais esse baú Agora não sei se no outro vale, tá? Aí vocês vão testando aí Porque eu não vou testar não, tá? Beleza? Vamos ver, ó Vamos botar umas cento e pouco aqui, ó Beleza, show Vamos lá Ó Show Hi, hi, hi Vamos ver quando a gente já tá Vamos ver quando que a gente já tá aqui, ó 105, pessoal Vamos tentar uns 150 Vamos tentar uns 150 aqui, ó Beleza, ó Ó Beleza, beleza Boa Boa Vamos lá Vamos lá rapidão aqui, ó 120 e pouco Boa Hi, 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 hi Ó Olha isso Que lindo Boa Vamos lá, ó 140 150 Tá, pessoal? Vamos abrir aqui Beleza Show Vou equipar com esse aqui Vamos ver Vamos ver Ó Meu Deus do céu Olha isso, pessoal Olha, viu Caraca, ficou rápido Que isso? Darei pra controlar Ah, moleque Olha isso Caraca, malandro Os bichos nem batem na gé Mordeu, morreu Opa, opa, opa Que isso, hein Que isso? Ó Vamos atrair esses zumbis todinho pra cá, pessoal Vamos atrair eles todos pra cá Beleza Show Ó Ó, ó Hi, 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 hi Eu quero atrair todos eles Rapaz, é zumbi pra caramba aqui, hein, pessoal É zumbi pra caramba aqui, hein Ó Eu tenho que olhar no mapa ali Porque tá complicado Eu quero pegar aquele baú lá, hein Eu vou pegar aquele baú e vou meter o pé Vamos ver aqui, hein Ih, os lobos Os lobos, os lobos, os lobos Boladão, os lobos boladão, ó Beleza Show Vamos ver se a gente consegue abrir aqui antes dos lobos Os lobos vêm rápido, tá, galera Os lobos vêm rápido Vamos matar esses lobos aqui, boladão Ih, errei Até nisso, ó Beleza Ah, eu enchei tudo Eu esqueci que eu tô com aquele outro ali, ó Beleza Hi, 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 hi Olha isso, cara Que isso Pega aí a carne desses lobos aí Opa, opa Cara, a velocidade é Descomunal Descomunal mesmo Tá, pessoal Vamos ver se a gente consegue abrir a tempo aqui, tá Se a gente tomar porrada ali a gente vai morrer Tem que ser rápido Consegui cola Não consegui Ó, vamos sair aqui, ó Tô me entrando aqui na pedreira nível 2 Vamos tentar pegar os caixotes daqui de boa, tá Se vier aquele zumbi rápido a gente sai, beleza Vamos ver aqui, ó Quero pegar os baú aqui, ó Daqui de boa aqui, ó Vamos lá, boladão aqui, ó Caraca, velocidade, malandro O que que é isso? Olha isso aí Olha isso aí Ó, ó, ó Deixa eles Deixa eles Cuspirem neles Que isso, pessoal Olha que velocidade é essa A gente passa pelos zumbis E eles nem vê a gente Ó, ó, ó Caraca, moleque É uma máquina de correr Eu tô indo pelo mapa, tá Eu tô indo pelo mapa, ó Ó Ó, ó, ó Ó, ó, agora todos eles viram Acho que todos eles viram Beleza, show 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 Ih, rapá Eu quero que eles pulem Mas eles não tão pulando Vamos pegar aqui esses Lobos aqui É, o lobo é rapidão, né Beleza Tem um verdinho ali, ó Ih, 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 ih Olha isso A velocidade, gente Que que é isso Vamos abrir aqui Vamos ver se vai vir alguém aqui Um deles Cara, eles vieram rapidão, hein É só os Só os recalcados Olha isso Ah, os lerdão estão ali, ó Dá pra pegar aqueles Ih, rapá Quase que eu morro aqui, ó É muito zumbi rápido, cara É muito zumbi rápido Vamos ver Vamos ver aqui, ó Ó, vambora Vambora Agora a gente vai Abrir os caixotes aqui de cima Caraca, nada a ver Vamos ver Vamos ver Ih, ih, ih Abrimos aqui Nem vi que eu consegui ali, hein, pessoal Nem vi que eu consegui ali, hein Vamos lá Vamos ver aí, ó Esses aqui a gente poderia Tentar matar eles aqui, hein, pessoal Matar esses Cara, é muito zumbi rápido É muito Não dá pra matar eles, não Vamos ter que Fazer um bem bolado aqui, ó É Vamos ver Se der tempo, né A gente pega o que der pra pegar Ó Vamos fazer isso aqui, ó Vamos trazer eles pra cá Aqui o que, ó Beleza, beleza, beleza Não deu pra pegar Mas vamos lá Olha isso, cara Eu queria trazer pra vocês aqui, ó Como a gente Faz pra conseguir as paradas aqui, ó Beleza Vamos ver De repente tem alguma coisa aqui A gente consiga Que não dá tempo, não, tá Não dá tempo Vamos ver se a gente consegue matar eles Hehehe, moleque Eles Tão tudo juntinho Seria bom se aquele gordão Tivesse No esquema ali, hein Então, pessoal O vídeo de hoje é esse daí Eu queria mostrar pra vocês Como que faz Pra desfazer o bug Tá E depois você pegar E fazer o bug novamente Tá, beleza Então Tamo junto aí, pessoal Um abração Fui